Fala galera, então no vídeo de hoje a gente vai ver a continuação, continuação não, porque eu só mostrei um pedacinho Então a gente vai ver a loja de brinquedos que a gente foi no começo do ano, que agora eu não lembro o nome Tá por aqui no computador, mas eu não vou ver que eu tô gravando E vocês vão ver o nome da loja aí, eu vou colocar aí embaixo, o site também, pra vocês quiserem ir A loja é sensacional, muito gigante, tem muita coisa Se você gosta de brinquedos, de toys, se você tem uma criança dentro de você, olha que bonito Você deve ir nessa loja perder alguns minutos lá, você não precisa gastar nada, mas você deve ir nessa loja pra você ver Até porque muitas coisas lá são bem caras Eu que moro aqui, pra mim é mais turista do que comprar, porque pra mim eu consigo comprar online mais barato Principalmente quando você compra do meu AliExpress ou do banco da Gearbest Então é isso aí jovens, curta o vídeo Um dia já 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 A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá! . . . . . . . . . O que é isso? É isso aí? Sim, a rotação, a height, e a direção. Se a fazer a flip. Press a right trigger. E a flick. Oh! Você tem que ser que você está indo up. É muito bom. E a 120 metros de vista, você tem 120 metros de vista, e quando você está dentro da casa, você vai dar um pouco mais bonito. Muito bom! Niiice! Então, o drone tem o chip de DGI e sabe qual é a altura. O drone não pode descanso, não pode descanso, não pode descanso, não pode descanso. Então, unlike qualquer outro drone, o chip de DGI não está nos Atuala, não pode descanso, não pode descanso, você aprende a forma. O drone não pode descanso. O drone não pode descanso do céu, é impossível. O drone não pode descanso, e não pode descanso. E não pode descanso. Não, 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 não. É um dedo. É um dedo. É um dedo. Um dedo que pode descanso do céu, não pode descanso. É impossível. Eu vou te dizer que é fácil, porque você vê que você está usando a controla, mas o que você está fazendo? There's the ACA scones under your fingers. Put your hand on top and don't let it escape. Watch for three. One, two. Do you feel it change place? Yes, look, I've got the A's. Oh my goodness me! Um. Because if you look very dull for each other, maybe it's very vems. Break it down, let's see. Look at the the loud Bill that's playing outside. Léo! Você tocava na mesa, Dão? Dá o play lá, Léo. Ah, não. Deu ruim. Sem música. Não tem som. Em teoria, né? Porque eu acho que esse barbante aqui não serve o disco, não, Léo. Vamos lá, Léo. E aí 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 Um par dos carrinhos, olha que barato esse aqui, olha que chique, olha que olha que super suave Deleza, até já, tchau tchau Algumas varinhas do repórter Legal que vem na caixinha do jeito que tá no fim Um par do retorno Um par do retorno Um par do retorno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.